Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Aposentados e Pensionistas do INSS. Estamos chegando agora com novas informações para você que é aposentado, para você que é pensionista, para você que recebe BPC Loas, para você que recebe pensão ou auxílio do INSS. Novas informações do 14º salário acabam de sair para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Se você é aposentado, se você é pensionista, assista esse vídeo agora até o final. Pagamentos já estão sendo liberados na conta pelos bancos do 14º salário do INSS. É sobre essa informação que eu vou falar aqui para vocês, mas agora eu quero saber, você recebeu alguma notificação de que o 14º caiu na sua conta? Você recebeu informações de que o 14º salário estava sendo liberado para você na sua conta? Não. Então presta muita atenção na informação que eu vou trazer hoje. Afinal de contas, bancos já estão liberando o pagamento do 14º salário e milhões de aposentados já estão recebendo. Mas que 14º salário é esse? Que pagamento é esse? E o que você precisa fazer para receber também? Essa informação é muito importante mesmo e eu peço a atenção de todos vocês para acompanhar aqui até o final, tá ok? Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento especial a você que já está nos acompanhando aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse nosso Boletim Informativo INSS. E se mandar um abraço aqui para a Maria Aparecida Souza, Glória, Luiz Mário, Ivete Mendes, Rosemarie Castro Rose, Hilário Bachmann, Almerinda Rodrigues Nunes e também um abraço para a Maria José. Muito obrigado por vocês já estarem participando conosco, interagindo aqui na nossa live. Muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, eu vou trazer hoje duas informações importantes, tá? Uma referente ao 14º salário e uma referente aos beneficiários do BPC Loas. O que aconteceu no benefício de prestação continuada? Você que recebe o BPC Loas vai acompanhar até o final para acompanhar também essa informação. Vamos começar aqui falando do 14º salário, mas brevemente eu quero fazer um convite para você que é aposentado ou pensionista e que está chegando no nosso canal agora, tá certo? Se você é novo aqui, já aproveita para se inscrever, para ativar o sininho das notificações também. A gente traz informações todos os dias para quem é aposentado ou pensionista de forma 100% gratuita. Você não precisa pagar nada, é só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e aí sim você vai receber todos os dias as principais notícias aqui do seu benefício. Hoje nós vamos falar aqui do projeto criado pelo deputado Pompeu de Matos, O projeto de lei 4367 é uma premissa na qual consiste no pagamento de um abono extra, um abono anual a beneficiários do INSS. Antes de mais nada, o projeto foi criado para aliviar as consequências da pandemia econômica, as consequências econômicas que a pandemia da Covid trouxe na vida dos aposentados e dos pensionistas. Esse é o projeto do 14º salário que teve mudanças no Congresso Nacional e nós vamos acompanhar agora as principais notícias. Então, com vocês na tela. Começar falando aqui de um assunto muito importante, quem tem direito no 14º salário? Olha só, são os beneficiários do seguro social em geral. Somam em torno de 31 milhões de aposentados e pensionistas de acordo com dados do IBGE. Previsto no texto do 14º salário do INSS, o pagamento pode chegar até o dobro do abono anual já estabelecido para cada beneficiário, contando que não ultrapasse o valor máximo de dois salários mínimos. Esse é o teto do 14º salário. Além disso, o projeto do 14º salário está previsto para ser pago em até duas parcelas que terão os valores definidos com base no valor recebido por parte do INSS pelo aposentado ou pelo pensionista do INSS. Outra coisa que nós tivemos mudanças agora, o salário mínimo para o ano de 2023 passará a ser de R$ 1.320 após o reajuste de 2,7% acima da inflação que já foi aprovado no orçamento pelo Congresso Nacional. Então, o valor das parcelas não pode ultrapassar R$ 2.640. Por que R$ 2.640? Porque eu trouxe para vocês que o 14º salário vai ter um teto de dois salários mínimos. Então, se o salário mínimo para 2023 é R$ 1.320, dois salários mínimos equivalem a R$ 2.640. Vamos para a principal informação. Eu sei que vocês querem saber qual é a data do pagamento do 14º salário e depois disso por que os bancos já estão liberando esse projeto. O que está acontecendo aqui? Vamos acompanhar a data de liberação do 14º. Põe na tela. Quando vai sair o pagamento do 14º salário? O projeto de lei 4367 de 2020, de autoria do deputado Pompeu de Matos, que pretende efetivar o 14º do INSS, ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Depois ele vai para o Senado, onde deve ser votado e ser aprovado seguir para a sanção presidencial. Atualmente, o projeto está no aguardo da criação de uma comissão temporária pela mesa e, por isso, não tem previsão de quando irá ser admitido. Porque o que acontece? O deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, adotou um novo requerimento que passa o 14º salário para mais comissões. Ou seja, ele precisa ser aprovado agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, depois ele vai passar por uma comissão especial e, aí sim, nós vamos ter trâmites dentro do Senado Federal, tá certo? Uma informação muito importante. Ok, eu falei que os bancos já estão fazendo a liberação do 14º salário, mas a gente acompanhou que o projeto em si do governo federal e do INSS ainda não está aprovado. Então, o que aconteceu e por que os bancos já estão fazendo a liberação? Eu peço que você preste muita atenção, principalmente quando alguém ofertar esse 14º salário antecipado na sua conta. Por quê? Porque os bancos e as instituições financeiras, na verdade, não estão fazendo a liberação do 14º salário, mas sim fazendo a liberação de um empréstimo consignado com o nome do 14º salário do INSS, ou seja, ele vai ofertar. Você quer receber o 14º salário? Muitos aposentados já falaram que sim. Então, eles pegam esse dinheiro, na verdade, é o empréstimo consignado, posteriormente a isso, esses aposentados vão precisar devolver ao banco com taxas de juros, o que é muito importante você prestar atenção, porque essas taxas de juros geralmente são altíssimas e podem endividar os aposentados. Então, presta muita atenção, tá? Já quanto aos beneficiários do BPC Loas, não terão direito ao 14º salário. E já aproveitando o gancho aqui para falar de BPC Loas, nós vamos passar uma informação muito importante. INSS mostra como voltar aos pagamentos do BPC Loas. Loas, presta muita atenção, você que é beneficiário de benefício de prestação continuada, essa informação é muito importante. Põe na tela aí. O benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, a Loas, é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa que tenha deficiência de qualquer idade. No caso da pessoa com deficiência, esta condição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, com efeitos por pelo menos 2 anos que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O que que acontece? Muita gente está pedindo, ok, eu tenho aqui conhecidos com idade superior ou igual a 65 anos e também conhecidos com deficiência. Esse beneficiário pode receber o BPC Loas? Ele pode sim receber, pessoal, mas olha só, para ter direito a esse benefício, não é qualquer pessoa. A renda familiar per capita também não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo por pessoa. Além dessa obrigatoriedade da renda, as pessoas com deficiência também precisam passar por avaliações médicas e sociais no Instituto Nacional do Seguro Social. Então é importante que se você tem algum conhecido ou conhecida, amigo, próximo ou familiar que tenha direito ao BPC Loas, você se informe, principalmente através da central telefônica 135, para saber o que que precisa para esse seu familiar, esse seu conhecido, receber o BPC Loas, que é um projeto, um benefício muito importante que garante uma renda de um salário mínimo, então, para esses beneficiários. E é só para ajudar mesmo financeiramente para que eles não fiquem desamparados, tá certo? Então é melhor se informar sempre, tá certo? Antes de você sair desse vídeo, eu quero que você deixe aqui a sua opinião. Você conhece alguém que pegou o 14º salário antecipado dos bancos sem saber que eram empréstimos consignados? Deixa aqui embaixo a sua opinião, a sua opinião é muito importante, o seu comentário. Eu quero saber como é que está a situação desse 14º que está sendo ofertado pelos bancos e pelas instituições financeiras. Muito obrigado a todos, um forte abraço, um beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau! A melhor oferta para empréstimos consignados acaba de chegar para você que é inscrito do nosso canal. Se você está procurando empréstimos de confiança com uma parceira com o melhor atendimento e as melhores taxas de juros do mercado, você acaba de encontrar. A Realiza Financeira te oferece tudo isso e tem mais. Para você que recebe apenas um salário mínimo por mês, eles conseguem a liberação de até 20 mil reais. É realmente uma oferta imperdível. Mas calma lá, você não confia mais nas empresas que disponibilizam de empréstimos? Já foi muito enganado nesse mercado, né? Então dá uma olhada nesse depoimento de uma inscrita do nosso canal que conferiu as ofertas da Realiza Financeira. Bom dia, meu nome é Maria de Lourdes e eu estou aqui porque eu faço parte deste canal e vim tratar de um assunto referente a empréstimos. Como a maioria dos brasileiros, nós passamos por várias crises e eu não deixei de passar por elas. E tentei vários empréstimos e todos eles eu fui enganada. juros abusivos, atendimento mal feito, pessoas grosseiras praticamente te obrigando a fazer empréstimo, praticamente te ameaçando se você não fechasse o contrato. Com a Realiza, tá? Foi bem diferente. Eu fui muito bem atendida, eu tive o empréstimo que eu precisava, eu tive a confiança que eu queria que eu procurava. Então, se você precisa de um empréstimo, seja você aposentado ou pensionista, não procure em outro lugar, tá? Vá direto na Realiza.